Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ora bem, no vídeo de hoje vamos continuar aqui com mais um Shelly da linha Mini, ok? Eu já falei do Shelly Plus 1 Mini e 1PM Mini, ok? Alguns aí em cima há de estar a passar o vídeo onde eu falo sobre eles. E na altura nesse vídeo referi que ainda faltava falar sobre um outro Shelly. É o que vos trago aqui neste vídeo. Mais uma vez eu agradeço à Shelly por me terem enviado estes equipamentos para que eu vos possa mostrar aí para casa. E portanto, neste vídeo vamos falar então sobre o Shelly PM Mini ou o Shelly Plus PM Mini. Para facilitar vamos lhe chamar só PM Mini. Portanto eu vou mostrar-vos aqui para que é que ele serve e obviamente também como é que ele se instala. Não ficamos por aqui no que toca aos Shelly Mini, ok? Para já a Shelly não adiantou nem lançou mais nenhum Shelly Mini. No entanto, de futuro ainda teremos pelo menos mais um ou até dois vídeos com o Shelly Mini. Os que eu já falei, mas vou aplicá-los aqui a uma ou duas situações que eu acho que vos podem dar jeito e dar ideias aí desse lado. Portanto, fiquem atentos. No entanto, a nível de apresentação de novos equipamentos Mini, pelo menos para já, vamos ficar então aqui pelo Shelly PM Mini. E o que é que é o Shelly PM Mini e para que é que ele serve? Ora bem, este Shelly serve única e exclusivamente para fazer controle de consumo, ok? Vocês podem estar a pensar, então mas ó Gabriel, mas controle de consumo o Shelly Plus 1PM e 1PM Mini e outros Shelly's também já fazem. Porquê é que não podemos usar um desses? Podem, é verdade, sem qualquer problema. Agora, a vantagem deste PM Mini é ele não ter relé, ou seja, não tem interruptor. E mais uma vez vocês dizem, ó Gabriel, então mas não é para isso que servem os Shelly's? Não é para controlar, ligar e desligar coisas? Sim e não! Porque muitas vezes, em algumas situações, nós usamos o Shelly maioritariamente ou quase exclusivamente apenas para fazer o controle da energia. Vou-vos dar aquele que é o exemplo mais fácil para passar a mensagem e que foi inclusive até o exemplo usado pelo CEO da Shelly quando apresentou este produto, um frigorífico. Vocês podem querer ter controle do consumo energético do vosso frigorífico, mas se desligam o Shelly que está a controlar a tomada, por exemplo, onde o têm instalado, o frigorífico vai desligar e não queremos que o frigorífico desligue. O frigorífico, ou marca, quer que seja, é daqueles equipamentos que têm que estar sempre ligados. Não podemos criar regras para, durante a noite, desligar o frigorífico ou desligar o frigorífico durante algumas horas, ok? Porque senão, obviamente, isso vai estragar toda a comida que lá tínhamos dentro. Nesse caso, muitos de vocês aí usam os Shelly's apenas para fazer a medição do consumo. Shelly ou outro equipamento. E sejam módulos ou podem ser também os típicos plugs de parede. Muita gente também usa plug para fazer a medição de consumo dos equipamentos, sejam eles frigoríficos ou não. E, portanto, este Shelly vem, então, dar uma camada de segurança adicional. Ou seja, se vocês querem apenas fazer a medição de alguma coisa sem que haja a possibilidade de alguém desligar, isto porque vocês podem ter a aplicação da Shelly partilhada com outras pessoas. E quando eu digo partilhada, não quer dizer que seja o Shelly só partilhado. Pode ser mesmo uma casa, por exemplo, eu tenho a aplicação da Shelly e a minha esposa tem a aplicação da Shelly tal e igual como a minha. Com o mesmo login e password. Alguns em cima até se está a passar um vídeo onde eu falo sobre aqui as possibilidades de partilhar os Shelly's. Portanto, também se tiverem curiosidade, já agora, podem ver também esse vídeo. E, portanto, se houver outra pessoa que controle e que usa a aplicação, ou até vocês mesmos, numa distração, por engano, a fazer o touch no telefone, carregam sem querer, podem, lá está, desligar um Shelly que esteja a controlar alguma coisa que não fosse para desligar. E quem diz o verifico diz outra coisa qualquer. Eu, por exemplo, e até já dei este exemplo no vídeo que está aí a passar em cima, onde eu coloquei um Shelly AM a medir o consumo das minhas máquinas de secar e de lavar, eu tinha um Shelly 1PM aplicado na minha máquina da roupa, simplesmente para me enviar alertas quando a máquina acabava de lavar. Eu raramente, ou quase nunca, usava o Shelly para ligar e desligar a máquina, porque não me adiantava de nada. Eu ligar ou desligar o Shelly não ia fazer com que a máquina começasse a trabalhar sozinha ou não. Mesmo que nós puséssemos a roupa na máquina, deixássemos tudo pronto, tudo certo, ao ligar a corrente nunca dava para a máquina começar a trabalhar, porque é preciso sempre ir junto da máquina carregar no botão. Portanto, eu usava este Shelly 1PM quase 100% apenas para fazer a medição do consumo da máquina e era com base nisso que eu depois despoltava então os alertas quando a máquina acabava de lavar. É isso basicamente que o Shelly PM Mini faz. Ele apenas mede consumo, ok? E vocês com este Shelly conseguem medir o consumo daquilo que cá estiver ligado, ok? Conseguem fazer cenários com base nisso, conseguem despoltar as mais diversas ações. No entanto, ele não tem relé, não tem um interruptor cá dentro. Vocês vão ver na aplicação que ele não tem o típico botão de ON e OFF, ok? Portanto, dessa forma nunca correm o risco que vos desliguem acidentalmente, ou de propósito, aquilo que este Shelly esteja a medir. É também um equipamento que, para fazer medição de consumo apenas, fica mais barato do que usar, por exemplo, um Shelly 1PM. Se vocês não precisarem estritamente da função de ON e OFF, então esta solução pode ser indicada para vocês. Chamar só a atenção que, com este equipamento, não podem fazer o mesmo que fazem com o Shelly EM, por exemplo, e medir o consumo total da vossa casa, ok? Este equipamento suporta uma amparagem máxima de 16 amperes, o que significa, e multiplicando os 16 amperes pela nossa tensão de casa de 220 volts, vocês conseguem medir o consumo de algo, um eletrodoméstico de equipamento, que tenha uma potência máxima de cerca de 3.500 watts, ok? Portanto, tenham atenção a isso. Não é para colocar este Shelly a fazer a medição total da vossa casa. Para isso, continuam a usar o Shelly EM. No entanto, por exemplo, para fazer a medição da produção dos painéis fotovoltaicos, caso tenham painéis instalados, eu continuo a recomendar sempre que façam também esta medição usando o Shelly EM, ok? No entanto, há muita gente que faz a medição de painéis solares usando o Shelly Plus 1PM, ou o Shelly 1PM, primeira geração. E está tudo certo. Vocês têm é que saber, obviamente, e ter a certeza, que os vossos painéis não vão produzir mais do que 3.500 watts de energia, ok? Para ficar dentro dos parâmetros. E, portanto, há muita gente que usa esta solução, e por isso este Shelly PM Mini pode eventualmente também ser uma solução para vocês fazerem a medição dos vossos painéis fotovoltaicos. Lá está, sem haver o risco de alguém chegar e desligar o Shelly, o que iria interromper o fluxo de energia e vocês poderiam estar a pensar que os painéis estavam a produzir energia para a vossa casa e, na realidade, o Shelly não estava a deixar passar essa energia. Com este, deixam de ter esse problema. Embora eu queira reforçar que, como é que este Shelly faz a medição? Da mesma forma que faz o Shelly 1PM, ou o Plus 1PM. A corrente entra, ok? O Shelly faz a medida e sai. O que significa que toda a corrente passa pelo Shelly e é assim que ele faz a medição. Com os painéis fotovoltaicos é a mesma coisa. Portanto, a corrente vem dos painéis, passa toda pelo Shelly e sai. Isto, obviamente, que ter uma corrente contínua a passar pelo equipamento todos os dias pode eventualmente causar algum desgaste prematuro nos Shellies, ok? Eu conheço algumas situações e até mensagens de muitos de vocês aí desse lado que me dizem que têm Shellies Plus 1PM ou o Shelly 1PM de primeira geração instalados nos vossos painéis há 1, 2, 3 anos sem problema. Portanto, não quer dizer que isto vá a variar de um momento para o outro. No entanto, tendo em conta que estamos a falar de grandes quantidades de energia e principalmente de forma contínua que estão sempre a passar pelo Shelly, eu continuo a recomendar que para medição de painéis fotovoltaicos usem o Shelly EM, ok? A medição é feita através de pinças amperimétricas. A corrente nunca passa pelo Shelly, ok? No entanto, tal como eu digo, é perfeitamente seguro e podem perfeitamente usar para medir a vossa produção fotovoltaica. Mais uma vez, quer seja para medir produção fotovoltaica, quer seja para medir outro equipamento qualquer, respeitem a amperagem máxima do Shelly PM Mini que é 16 amperes, ou seja, cerca de 3500 watts de potência máxima que ele consegue aguentar. Portanto, basicamente, é para isso que serve este pequeno equipamento e lá está, sendo ele da série Mini, como podem ver, ele é bastante pequeno. No vídeo onde eu falei sobre os outros Shelly Mini, eu até os comparei com os Shellies normais. Este é do mesmo tamanho que os outros, ok? E a nível de ligações é muito fácil. Temos dois polos de L e N, ok? No L vão ligar a fase e no N o neutro. Este Shelly precisa sempre de neutro. O que é que isto faz? Vai ligar o Shelly, vai alimentar o Shelly. Obviamente, ele tem que estar sempre alimentado. E depois temos duas saídas de O, ok? São os dois outputs que é onde vamos ligar aquilo que queremos medir no fundo, ok? Agora, apesar de terem dois polos de O, eles estão internamente ligados entre eles, ok? Basicamente, estarem aqui os dois polos do O, simplesmente ajuda a facilitar ligações, ok? Caso vocês queiram medir alguma coisa e encaminhar a fase para outro sítio, ou mesmo que até queiram medir duas coisas distintas, mais uma vez respeitando sempre a amparagem e potência máxima suportada pelo Shelly. Caso queiram medir duas coisas distintas, vamos dar aqui um exemplo que pode não fazer muito sentido, mas para ilustrar isto é mais fácil. Vamos supor que vocês queriam medir duas lâmpadas. Ligavam um dos fios de uma lâmpada num O e o outro fio da outra lâmpada no outro O. Vocês conseguiriam medir as duas lâmpadas. Simplesmente o consumo vai ser acumulado, ok? Se vocês tiverem uma lâmpada ligada, ele dá-vos o consumo de uma lâmpada. Se ligarem a segunda lâmpada, dá-vos o consumo combinado das duas lâmpadas. Nunca conseguem ter o consumo individual. Quanto é que uma lâmpada consome e quanto é que a outra consome também. No entanto, tem aqui as duas ligações. Serve principalmente para facilitar as ligações. Onde é que este Shelly é então mais usado? Onde é que ele poderá ser mais usado, mais colocado? Em tomadas, ok? Ele estará mesmo indicado para colocar em tomadas. Visto que como ele não tem a parte de switching, como não faz de interruptor, não faz sentido colocá-lo, por exemplo, no interruptor de parede. Porque como ele não tem a parte do interruptor, não faz sentido colocarem no interruptor para fazer, por exemplo, a medição de uma lâmpada. Porque ele não vai conseguir controlar a lâmpada. Portanto, ele é mesmo indicado e recomendado para colocação em tomadas para fazerem a medição daquilo que lá seja ligado. Também a questão dos painéis fotovoltaicos, etc. O exemplo mais direto que eu vos posso dar é mesmo a questão de fazer a medição do consumo do vosso frigorífico, ok? Podem com isso conseguir detectar padrões irregulares de consumo. Tipicamente os frigoríficos quando começam a ter alguma idade começam a consumir muito mais energia porque começam a ficar desgastados, cansados e para fazerem o mesmo frio que faziam quando eram novos, consomem o dobro ou até o triplo de energia e vocês com um equipamento destes conseguem ver o histórico de consumo e até vão ver, epá, mas eu nem mexi na potência do frigorífico, está igual e agora está a consumir mais. Pode indicar que há algum defeito com o frigorífico. Pode-vos permitir poupar algum dinheiro na vossa fatura de eletricidade todos os meses porque podem verificar alguma anomalia, pode também ajudar-vos a encontrar ali um equilíbrio entre consumo e a potência do frigorífico, ok? Tipicamente no verão temos sempre que aumentar um pouco a potência do frigorífico, às vezes o modo intermédio nem sempre serve para as nossas necessidades ou temos o frigorífico mais cheio, etc. E vocês fazendo a medição do consumo do frigorífico, por exemplo, conseguem perceber qual é que é a diferença entre terem o frigorífico na posição 3 ou 4 e se realmente estar na posição 4 consome assim tão mais energia do que estar na 3 mas não temos as coisas tão frescas, por aí fora. Portanto, eu estou aqui a dar-vos esse exemplo do frigorífico mesmo para reforçar que é algo que nós eventualmente queremos medir e não queremos desligar. E portanto é aqui que entra o PM Mini. Já de seguida eu vou-vos mostrar como é que ele se instala. Vou fazer a instalação aqui numa tomada real, ok? Eu poderia colocar aqui uma tomada no nosso quadro de testes e fazer as ligações. No entanto, acho que é mais fácil colocarmos este Shelly numa tomada e eu mostro-vos a ligação num ambiente real, ok? Eu eventualmente vou mesmo colocar este Shelly PM Mini a medir o consumo do meu frigorífico. No entanto, no sítio onde ele se encontra eu não consigo gravar de forma fácil. Mas vou colocar aqui noutra tomada que é idêntico para vocês saberem então como é que fazem essas ligações. Mas é muito fácil. A tomada já vai receber fase e neutro, certo? Vocês, o neutro da tomada até o podem deixar ficar ligado porque quase de certeza que a tomada ela terá dois polos onde ligar o fio e ao lado do fio neutro fazem um outro fio mais pequeno que vão ligar também então no N do Shelly PM Mini, ok? Dessa forma vão lá buscar o neutro. A fase que chega à tomada, desligam essa fase da tomada e ligam aqui no L, ok? E depois fazem um fio que vai do O do PM Mini de volta para a tomada. Assim a fase entra no Shelly PM Mini e sai para a tomada por aqui. Tudo que seja ligado na tomada vai passar pelo Shelly e ele vai fazer a medição do consumo. Provavelmente na vossa tomada vão ter um terceiro fio amarelo e verde tipicamente que é o fio terra. Nesse fio não mexem, deixam ficar ligado na mesma tomada, ok? Antes de avançar então aqui para a instalação, uma coisa que alguns de vocês aí desse lado às vezes deixam nos comentários ou até perguntam que é em relação ao tipo de fio a usar. Eu já referi isto em vários vídeos, também deixei em comentários. Já fiz inclusive um vídeo, alguns em cima de estar a passar, onde eu abordei o material que utilizo e falei sobre isto também. Mas vocês devem sempre usar fio, quando eu às vezes refiro que têm que fazer um pequeno fio daqui para ali ou daqui para lá. Vocês devem usar fio pelo menos do mesmo diâmetro daquele que está na instalação que estão a fazer, ok? Portanto, mesmo diâmetro ou superior, ok? Portanto, nunca devem usar fio de diâmetro inferior para evitar aqui problemas de resistência e sobreaquecimento, ok? Portanto, usem sempre o fio do mesmo diâmetro, da mesma secção, pelo menos da que têm. Se tiverem só superior não haverá problema porque o diâmetro inferior já vai ser o que está instalado. Usar um diâmetro maior não irá causar problemas de resistência, ok? Fazer o inverso é que pode causar problemas. De qualquer maneira, o ideal é usarem o mesmo diâmetro, a mesma secção. Tipicamente, nas tomadas, o diâmetro dos fios é maior porque lá está, as tomadas usam ou podem ter que usar e podem ter que aguentar potências muito superiores aos interruptores de iluminação, por exemplo. Por isso, nas tomadas, tenham especial atenção porque muito provavelmente os fios que lá têm têm um diâmetro superior, são mais grossos que os fios de iluminação e, portanto, tenham sempre fios de diâmetros diferentes e adequem sempre ao tipo de instalação que estão a fazer. Portanto, vou-vos mostrar então agora a instalação aqui do Shelly PM Mini. Ora bem, como podem ver então, estamos aqui junto de uma tomada. Obviamente, tenho o disjuntor para esta tomada desligado. E temos então aqui o fio neutro, o fio terra e o fio da fase. Tal como eu referi, o fio terra não vamos mexer e aqui no fio neutro, se repararem, tipicamente todas as tomadas terão isto. Em cada polo temos dois sítios para ligar fios, ok? Portanto, como no neutro nós não temos que o desligar da tomada, o que eu vou fazer é aliviar um pouco este parafuso e colocar aqui neste segundo polo o neutro. Portanto, já tenho aqui o meu Shelly preparado, ligo então o fio neutro ali ao lado deste, ok? Eles ficam depois em contacto. E depois, em relação ao fio da fase que chega à tomada, eu vou desligá-lo da tomada, ok? Vou ligá-lo aqui no Shelly no L, ok? E este fio que já tenho aqui ligado num dos O's, vou devolver à tomada no sítio onde estava a fase. Desta forma, fica então o Shelly ligado a medir o consumo da tomada. A ligação é idêntica à de um Shelly plus 1PM ou 1PM. A diferença é que este não tem interruptor, eu nunca consigo cortar a corrente para esta tomada. Portanto, eu vou fazer as ligações, já vos mostro quando tiver tudo ligado e depois vou ligar aqui um equipamento para vocês verem depois na aplicação da Shelly que este Shelly PM Mini está então a registrar o consumo daquilo que cá esteja ligado. Ora bem, portanto, então aqui o nosso Shelly ligado a esta tomada e já está alimentado, ok? Aproveitei para ligar aqui uma ficha do jarro elétrico que eu já vos vou mostrar para vocês verem o consumo, ok? E preparei para ligar a ficha enquanto tinha a eletricidade desligada, portanto, não façam isto em casa, ok? Estou a fazer para vos mostrar que isto está tudo a funcionar, ok? E neste caso eu não vou deixar o Shelly instalado nesta tomada, portanto, estou-vos a mostrar assim para não estar a pôr tudo na tomada e depois desmontar, ok? Porque para vocês verem as ligações é suficiente, obviamente, vocês já sabem que com o Shelly Mini não tem qualquer problema de espaço nas vossas caixas, ele vai caber sem qualquer tipo de problema atrás da tomada e, portanto, como estão aqui a ver, eu vou agarrar aqui no fio, ok? Temos aqui os dois neutros ligados na tomada, aqui no Shelly o neutro liga no N, ok? A fase, que é o fio preto, está ligado no Shelly no L, ok? E o fio castanho liga de volta à tomada e liga aqui no O do Shelly. Eu agora vou-vos mostrar, então, que tudo isto está a funcionar aqui na aplicação da Shelly. Vou-vos mostrar primeiro o aspecto do Shelly aqui na aplicação. Como podem ver, é só isto, ok? Portanto, não temos botão de ON e OFF e se andarmos para trás, podem ver aqui, Shelly PM Mini, neste momento está a consumir zero watts, porque o que está cá ligado não está efetivamente ligado, ok? E, portanto, temos este aspecto, não temos aqui o botão de ligar e desligar, mas tudo o resto é idêntico, podem criar cenários, podem criar ações, ok? Portanto, ele vai apenas medir o consumo daquilo que cá esteja ligado. Eu não referi, mas, obviamente, ele sendo um Shelly da linha Plus, tal como eu tinha referido nos vídeos anteriores com o Shelly Mini. Ele tem Bluetooth, portanto, pode ser usado como gateway para eventuais equipamentos Shelly da linha Blue que vocês possam ter. A adição também pode ser feita por Bluetooth, portanto, de certeza que não vão ter qualquer tipo de problema com a adição do Shelly na aplicação, ok? Portanto, eu agora vou ligar aqui o interruptor do jarro elétrico e vou vos mostrar, então, que o consumo vai atualizar para efetuar a medição do que está ligado, então, na tomada. Ora bem, eu tenho que segurar aqui, porque ele não cabe na imagem, como podem ver, está aqui ligado o jarro elétrico e eu vou ligar aqui o interruptor, viram que ele ligou e, de imediato, o Shelly começou ali a registrar o consumo de 202kW, que são 2000W, é a potência que este jarro elétrico consome. Eu vou desligar e, como veem, a potência foi diminuindo até chegar ao zero, ok? Portanto, é desta forma que vocês podem usar um Shelly PM Mini para monitorizar o consumo das vossas tomadas aí em casa. E fica assim, concluído mais um vídeo. Mais uma vez, espero que tenham gostado. Espero que vos ajudem a terem as vossas Smart Home ainda mais smart. Se gostaram, já sabem, como sempre, deixem o vosso like, partilhem o vídeo e subscrevam o canal. Obrigado e até ao próximo vídeo.